Oi, pessoal! Estamos de volta e hoje eu estou aqui com o doutor André Ábido, onquematologista do Centro de Linfoma do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do ICESP. Vamos falar sobre o linfoma de Waldeströck, um linfoma non-hodic raro. Solta a vinheta! Doutor André Ábido, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o linfoma non-hodic. Oi, Vanessa! Tudo bem? Eu que agradeço o seu convite, novamente. Os linfomas non-hodic raro são um grupo super heterogêneo de doenças neoplásicas ou cancerígenas da célula chamada linfócito. Esses linfócitos são divididos no seu grupo normal entre B, T e NK, que são os mais comuns. Então, cada um desses linfócitos pode gerar um tipo de linfoma diferente. Existe um grupo específico chamado, uma doença específica, que é o linfoma de Hodgkin. Todos os outros que não são linfoma de Hodgkin se chamam linfoma non-hodic. Portanto, é um grupo extremamente heterogêneo de doenças, variando de doenças super agressivas a doenças que, muitas vezes, nem precisam de tratamento imediato. Se você tiver sugestões de temas, deixe aqui nos comentários. Doutor, o que é linfoma de Valdestrom? Que outro nome ele recebe e por quê? O linfoma de Valdestrom, na verdade, o nome correto é Macroglobulinemia de Valdestrom. É um nome meio complicado, mas é um nome que é muito auto-explicativo. Primeiro, o Valdestrom, que foi um médico sueco que, em 1944, descreveu essa doença. E, na verdade, o linfoma de Valdestrom, a Macroglobulinemia de Valdestrom, ela é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, mas que, obrigatoriamente, tem que ter duas coisas. Primeiro, a presença de um tipo de linfoma non-hodic, que é chamado de linfoma linfoplasma cítico, que é um linfoma específico. É um linfoma de células B, que tem um comportamento bastante indolente, ou seja, não é uma doença agressiva inicialmente. Junto com isso, ele deve estar associado à produção de uma proteína, que nós chamamos de paraproteína, que é um tipo de imunoglobulina, mas que não deveria ser produzida naquela quantidade, pois é uma proteína errada, do tipo IgM. E, dentre as imunoglobulinas, a IgM é a maior de todas, então, por isso que se dá o nome de Macroglobulinemia de Valdestrom. Então, fica bem autoexplicativo o nome. Na verdade, ele é um linfoma de células B, classificado como linfoma indolente, ou seja, tem um curso um pouco mais arrastado e tem um comportamento que não é típico dos linfomas agressivos. Esse linfoma é considerado como câncer? Sem dúvida. Todos os linfomas são considerados doenças neoplásicas, doenças cancerígenas, pois a célula em questão, a célula doente, ela já é uma célula que tem o potencial de se auto-perpetuar, portanto, ela é chamada, obrigatoriamente, está classificada dentro do CID como câncer. O linfoma de Valdestrom pode ser confundido com o mieloma múltiplo? Olha, Vanessa, essa é uma excelente pergunta. A gente tem que lembrar que os linfócitos de células B, especificamente, no qual pode surgir a macroglobulinemia de Valdestrom, eles têm alguns destinos. Um deles é se tornar um plasmócito, que é uma célula que produz as imunoglobulinas que vão combater as infecções e outras guerras aí do corpo. O plasmócito, quando o plasmócito está doente, que é esse linfócito B lá no finalzinho já, isso se dá o nome de mieloma múltiplo. E a macroglobulinemia de Valdestrom, como eu disse inicialmente, ela é a junção de um linfoma chamado linfoma linfoplasmacítico, que é quase um linfócito B virando um plasmócito. Então, muitas vezes, ele pode gerar algum tipo de confusão. Mas, com o diagnóstico correto, e tendo os dois critérios obrigatórios, que é a presença do linfoma linfoplasmacítico, mais esse que nós chamamos essa paraproteína do tipo IgM, aí não há dúvida. Mas é uma pergunta muito boa, porque são células que são muito próximas uma da outra e que, de certa forma, podem gerar doenças que são, de certa forma, parecidas. Mieloma tem as suas características próprias, mas ele compartilha com a macroglobulinemia de Valdestrom algumas características também. Quais os sintomas os pacientes apresentam e é comum que os pacientes descubram em exames de rotina? Perfeito. Eu vou começar pela segunda pergunta, que são os exames de rotina. Na verdade, o que pode acontecer, o que pode preceder a doença mesmo, a macroglobulinemia de Valdestrom, é somente o encontro dessa paraproteína no sangue. Para um exame chamado eletroforese de proteína, se detecta que há uma proteína anômala. E quando se identifica que essa proteína anômala é do tipo IgM, isso não necessariamente é a macroglobulinemia ainda, mas pode ser o que a gente chama de gamopatia monoclonal, de significado indeterminado, do tipo IgM. Então, isso pode ser um indício. Existem hoje, inclusive, testes moleculares, que se a pessoa tem uma gamopatia monoclonal, significado indeterminado, do tipo IgM, e tem, por exemplo, a mutação em um gene específico chamado MIDE88, a chance dela evoluir com a macroglobulinemia de Valdestrom é muito grande. Então, na maioria das vezes, a doença é sintomática. Vou falar agora sobre os sintomas dela. Mas lembrar que, nesse exame de rastreio, pode-se identificar a presença da paraproteína, e isso, obviamente, vai levar, inclusive, à necessidade de um acompanhamento com o hematologista, para ver se isso não vai se tornar o Valdestrom futuramente. Em relação aos sintomas, especificamente, eles são divididos em duas partes. Então, lembrando que a doença tem essas duas características. Primeiro, isso é um linfoma linfoplasma cítico, e esse linfoma é praticamente encontrado na medula óssea. Então, os sintomas decorrentes do linfoma linfoplasma cítico, desse componente da doença, a queda dos elementos do sangue. Então, anemia, plaquetopenia, plaquetas baixas, leucócitos baixos, tipicamente de uma doença que infiltra a medula óssea, que é a fábrica do sangue. Por outro lado, como ele tem também a produção exagerada dessa paraproteína do tipo IgM, que é uma globulina grande, como eu disse, você pode ter os sintomas relacionados a um aumento dessa proteína. E esses sintomas, eles podem, eles são de dois tipos. O primeiro, que ela, por ser muito grande, ela pode tornar o sangue muito viscoso, levando a um quadro muito grave, chamado de síndrome de hiperviscosidade. Pode ser, inclusive, fatal. Clinicamente, pode ser caracterizado por, muitas vezes, por zumbido, dor de cabeça, sangramentos e visão borrada. Geralmente, esses são os quatro sintomas clínicos associados à suspeita da síndrome de hiperviscosidade. E, por outro lado, a IgM também. Lembra quando a gente faz os testes sorológicos, né? Por exemplo, para a Covid, o primeiro a ser positivo é o IgM, porque ela é a primeira globulina a ser produzida. Então, ela é bastante inespecífica. Contra, de forma errada, contra uma série, uma série de alvos no corpo. Como, por exemplo, fazer uma anemia mediada por destruição das hemácias pela IgM, uma plaquetopenia por destruição das plaquetas mediadas pela IgM, por ela ser completamente inespecífica. Também, a lesão do nervo, né? Existe uma IgM que atua contra a bainha de mielina, fazendo o que a gente chama de neuropatia, que pode ser muito encontrado na macro globulina medieval. Então, vejam, uma constelação de sintomas possíveis, porque a doença tem essas duas faces. A face de ter o linfoma que infiltra a medula óssea e a face de ter o excesso da produção dessa globulina grande chamada IgM. Se você está gostando desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Doutor, como é feito o tratamento dessa doença? Ela tem cura? Vanessa, o tratamento é um capítulo muito interessante na macro globulinemia de Walderston. Houve um avanço imenso de alguns anos pra cá. Inicialmente, o tratamento era feito, poderia ser feito com o que a gente chama de um anticorpo monoclonal contra um receptor específico, que é o CD20, que está presente nesses linfócitos doentes, associado a algum tipo de quimioterapia, geralmente de baixa intensidade. Porém, de poucos anos pra cá, uma nova classe de medicação chamada os elibidores de Bruton, tirosinoquinase, o qual hoje nós temos no Brasil três representantes aprovados, pra Walderston 2, eles mudaram a história do tratamento, porque eles têm uma chance, um sucesso, e se obter um controle da doença muito maior, eles são tomados via oral, são tomados em casa, e hoje os mais modernos têm muito pouco efeito colateral. O Walderston, por ser uma doença indolente, como a gente classificou desde o começo, uma doença mais lenta, assim como a maioria dos linfomas e células B indolentes, a gente diz que ele é uma doença incurável. incurável no sentido de que ele sempre vai estar presente. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque com o controle da doença e o controle dos sintomas e a redução dos níveis de IgM, o paciente pode ter uma vida absolutamente normal. Então a gente fala nesse tipo de, vamos dizer assim, de cura funcional. A doença em si não vai embora, mas ela entra em um grau de controle que não atrapalha de forma alguma a vida dos pacientes. Portanto, com essa nova classe de drogas, sem dúvida nenhuma, houve uma grande revolução. E hoje os pacientes são tratados, conseguem ter acesso a essas drogas, sem dúvida nenhuma, se beneficiam e conseguem ter uma vida muito próxima do normal. Como é feito esse controle, doutor? Com exames? Como é feito esse controle ao longo do tratamento? Esse controle é feito de forma clínica, a gente vê o paciente, mas ao mesmo tempo, os exames são mandatórios. A gente tem que ver a IgM sendo reduzida, porque ela está muitas vezes em valores altíssimos. Então fica muito claro que a gente consegue ver que essa IgM vai caindo conforme o tempo passa, com o tratamento correto, obviamente. E os sintomas também, por exemplo, se o sintoma for anemia, anemia é revertida. Se o sintoma for, por exemplo, sangramento por plaquetas baixas, ele também vai ser revertido. Então é uma mistura do segmento clínico, mas nessa doença, como em grande parte das doenças hematológicas, uma boa parte delas, os exames laboratoriais são imprescindíveis. Eu não tenho como falar em taxas de resposta e profundidade de resposta sem ter a quantificação dos exames laboratoriais. Então é uma mistura das duas coisas, tanto da parte clínica quanto a avaliação laboratorial periódica. Ela inicialmente é feita a partir do começo do tratamento de forma mensal e depois, conforme as taxas de sucesso forem atingidas, isso pode se espaçar. Tenho pacientes que eu acompanho a cada quatro meses, inclusive a cada seis meses, de tão estáveis que estão. Esse linfoma pode evoluir para um tipo mais agressivo? Em teoria, Vanessa, todos os linfomas indolentes de células B podem se transformar em algum momento em uma face mais agressiva, em um linfoma mais agressivo. No Valderstron, isso não é a regra. É extremamente raro que isso aconteça. Essa doença tem potencial, de novo, ser uma doença crônica, no qual o tratamento traz um controle adequado, o paciente vive, convive com a doença, mas com uma vida muito próxima do normal. E as transformações ou as evoluções para doenças para linfomas mais agressivos é extremamente rara. Muito obrigada por esse bate-papo. Aprendi muito aqui. E como considerações finais, que mensagem você quer deixar para os pacientes que tratam essa patologia? Eu que agradeço, Vanessa, e a Abrale também pelo convite. É sempre uma honra para mim poder participar. Eu gostaria de deixar. É o que eu sempre... Todas as vezes eu deixo a mensagem positiva, uma mensagem de esperança, e que realmente, na macroglobulinemia de Valdo, a estromaciência foi bastante positiva. Conhecimento trouxe a uma nova classe de medicamentos que revolucionou a resposta dos pacientes a esses medicamentos com um controle da doença muito satisfatório, de novo, podendo praticamente levar uma vida praticamente normal, com qualidade de vida. Então, a minha mensagem é de esperança, não se desesperem com o diagnóstico, mas lembrar que não é simples o acesso a essas drogas. Infelizmente, por exemplo, nós não temos essas drogas no serviço público. Então, o acesso a essas drogas ainda é uma barreira a ser quebrada. Mas, tirando esse fato, a minha mensagem é extremamente positiva. Não se desespere, confie no seu hematologista e vai dar certo. Obrigada por ter ficado aqui conosco até o final. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E na próxima semana, voltaremos com mais informação para você. Tchau!